No ele que é só vilão, não se emociona não Pra encostar do lado tem que ter disposição Copo de whisky na mão, isca aqui do bom Focado nos malote pra investir na curtição Copo de whisky na mão, isca aqui do bom Focado nos malote pra investir na curtição Focado nos malote pra investir na curtição Que eu tô de robozão no meio do bailão E ela joga o rabetão Tô de robozão no meio do bailão E ela joga o rabetão DJ G de novo No ele que é só vilão, não se emociona não Pra encostar do lado tem que ter disposição Copo de whisky na mão, isca aqui do bom Focado nos malote pra investir na curtição Copo de whisky na mão, isca aqui do bom Focado nos malote pra investir na curtição Focado nos malote pra investir na curtição Que eu tô de robozão no meio do bailão E ela joga o rabetão Tô de robozão no meio do bailão E ela joga o rabetão DJ G de novo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL